Você sabia que o crochê pode ser usado também para acalmar bebês? Pois é, um hospital aqui de Juventus, não é? Está utilizando essa técnica na UTI neonatal para acalmar os recém-nascidos prematuros. Vamos entender como funciona. Esta é a Luísa. Ela está na UTI neonatal por ter nascido antes do tempo. A Luísa nasceu de 31 semanas, eu tive eclâmpsia e teve que tirar ela antes da hora, né? E ela nasceu com 912 gramas, 37 centímetros, mas graças a Deus ela está bem hoje, está se recuperando bem. Para a pequena Luísa se acalmar, a equipe médica coloca um artesanato de crochê em forma de polvinho envolvendo o corpo dela. Os polvos foram implantados de uma ideia que veio da Dinamarca, né? Em 2013. Eles começaram a usar lá primeiro. Ele é usado, é acalmar o bebê como se estivesse no útero ainda, né? Os prematuros. Ele, o bebê, se envolve nesses tentáculos, eles ficam mais acomodados, como se fosse o cordão obelical, né? Lá dentro do útero. Eles ficam mais tranquilos. A gente observa uma diminuição no batimento cardíaco, né? Na frequência respiratória também. Ajuda no desenvolvimento do bebê. Porque às vezes eu chego, ela está bem agitadinha com os bracinhos, eu ponho o polvinho em cima dela e ela fica bem calminha com ele. Ajuda bastante. E quem diria que um artesanato tão pequeno acalmaria a pequena Luísa e também a mamãe Luana. Ah, é bom, né? É bom porque ajuda a desenvolver. Quanto mais calminha, mais ela desenvolve. Hoje ela já está bem avançadinha, graças a Deus. O material do artesanato é próprio para ser lavado. Cuidado essencial quando precisa ficar perto de bebês prematuros. O bebê quando nasce, nenhum tem ainda formada a parte de imunidade, né? Que a gente vai adquirindo com o tempo. Mas o prematuro, a pele dele também é muito mais sensível. Está em formação ainda. O intestino tem em formação. Os vasos estão em formação. Tudo ainda não está totalmente formado. Esses polvinhos, cada um é confeccionado para um bebê só, né? Então esse polvo fica só com esse bebê. A cada cinco, sete dias eles têm que ser lavados, né? Quem faz tudo isso ser possível são pessoas como a Sueli. Ela despertou o interesse em ajudar nesse projeto e buscou aprender o crochê sozinha. Ah, eu tenho Facebook, então eu vi pela internet dos polvinhos. Aí me interessei. Aí fui no YouTube e procurei. Aí eu comecei a fazer pelo YouTube. Eu amo fazer eles. A sensação foi muito emocionante, porque eu fui até lá na pediatria, né? No berçário das crianças e pude ver cada criancinha indefesa que estava ali, que dava muita dó de ver, sabe? Muito pequenininhas, precisando de... parece que precisando de uma proteção ali do lado deles. E foi muito gratificante fazer isso para mim. Sueli doa artesanato e carinho para ajudar no desenvolvimento dos prematuros. Mas ela faz um apelo para conseguir ajudar ainda mais bebês. Eu tenho vontade de fazer, mas eu tenho poucas linhas. Então eu precisava fazer, pedir uma doação de linha, sabe? Então eu tenho vontade de fazer para levar lá para eles. Música Música